E aí, gurizada do YouTube, aqui quem fala é o Barbudo, galera, estamos voltando aqui com o Neck. Lembrando que eu tô jogando aqui no PlayStation 4 e esse game é um exclusivo da nossa plataforma aqui. Nossa, é modo de falar, né, galera? Não sei como é que eu faço pra atingir eles, né? Ah, mano, aqui os relíquios, velho. Ah. Sai, sai, sai. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, não tem nada no armário. Só pra eu entender, né, velho? Eita porra. Bom, eu acho que aqui na casa do doutor não vai ter... Bom, pode ser que tenha alguma coisa secreta, né? Não, aparentemente não tem, não. Ok, só pra entender aqui, né? Eita porra. O doutor já meio que preparou ele, porque ele sabia que eu ia pular, né, cara? Ok. Bom, nada aqui. Ok. Bom, mais nada aqui. Cuidado aí, mano. Ah, eu pulei, velho. Eita, uma relíquia. Vamos ver quem a gente vai achar. Vamos lá, dilatador de tempo. Ok, duas de... Três de cinco na realidade agora, né? Beleza. Já era, mano. Oh, ele ia ter outro ali. Bom, tem um caboclinho ali. Eita porra. Tá, bota pra dormir, Nek. Bom, a princípio... Eita porra. Hum, e a... Nek, espera! Aqueles são feixes de segurança. E olha, também tem uma arma de descarga. Se encostarmos nesses feixes, estamos fritos. Bom, não dá pra sair por cima. Mas não podemos ficar aqui. Vamos lá. Ai, vacilei já de cara. Sofremos danos, hein, mano. Bom, não tem nada ali. Não, Nek. Nek queria vir, não. Pera aí. Vamos lá. Rápido, Nek. Bom, estamos em campo aberto agora, né? Vamos ver aqui o que rola, mano. Porra, esse bichinho aqui, pra mim, ele é chato. Nossa, velho! Bom, vamos carregar aqui as nossas baterias solares. Ah, tinha aqui. Beleza. Vamos seguir aqui. Pra mim, isso que pode atingir a distância, pra mim, são os piores, velho. Não gosto, não. Bom, não tem nada ali. Vamos seguir aqui. Já foi, mano. Vambora aqui. Rapaz, esse camarada mora bem, velho. Tamo até a casa do cara, velho. Bom, vamos ver se a gente aumenta de tamanho agora, né? É mais ou menos assim, mais ou menos. Bom, nada ali. Nossa, mano. Você viu que a gente voltou do início, né? Esse puto sempre tem que me acertar, né, cara? É um caso sério. Caraca, mano. É, velho, não vai ter muito o que fazer, não. Vou ter que apelar. E agora tem que abrir isso aqui, mano. Tem uma relíquia ali. Ah, é aqui. Eu ia ficar desesperado se não conseguisse pegar. Detector de segredos. Bom, 3 de 7. Eita, mano. Está difícil se completar. Pegue o avião mais rápido que tiver. E vá buscá-los. Não acredito que ele caiu no truque do avião por controle remoto. E agora é hora de ver o que Victor está aprontando com as relíquias. Mas vamos precisar de um jeito de passar pelos feixes de segurança. Doutor, e a nossa missão? Não devíamos voltar e nos juntar ao Tio Ryder? Olha, já chega. Ryder está fazendo tudo o que pode ser feito agora. O que precisamos é um modo de passar por aqueles feixes. Alguma ideia? É. Acho que posso ter algo. Bom. Ei, Neck. Vê aqueles robôs de patrulha? Estão usando cristais claros nos holofotes. Vamos lá e desmontarmos 20 deles. E o que exatamente ganhamos com isso? Será mais fácil mostrar para você. Já voltamos. Bom, galera. Então é isso. Essa gameplay vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, o seu gostei. Favorita o vídeo. Se gostarem mais ainda, a gente volta aqui no próximo episódio de Neck. Bem como eu pensei. Cristal claro. Beleza. Fica calma aí, garotinho, que eu vou encerrar o vídeo aqui. E a gente volta deste ponto no próximo episódio. Obrigado. Valeu. Fui. 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 Amém.